E roda fechou por esse cheiro Fazendo o samba fechou Samba que vende o samba Fazendo o samba fechou Samba que vende o samba fechou Samba que vende o samba fechou Eu aqui, você não tem de mim Samba que vende o samba fechou 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 Amém. 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 Ficarei então, pois já é tempo de cuidar da embarcação Uma nova estrela, outra direção e esse brilho seguirei E esse brilho me 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 seguirei Amém. 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 Maneira Maneira Pagou a nossa espécie Que beleza Na hora do bom me deixa Se queixa, aguixa Como é que ela é tu formosa A rosa E o teu projeto de vida Bandida Cadê mistero a guia Bandeira Esquece na noite escura Mas jura Um dia volta pra cá A rosa Do meu projeto de vida Bandida Esquece na noite escura Esquece na noite escura A santa, a santa Às vezes me chama o belo De certo Sonhou com a novela Menelo Que espera por mim Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Como é que ela é tu formosa A rosa Que beleza Que beleza Meu teto Meu teto Ficou na tiguraria Legenda Adriana Zanotto Música